Aê, caralho, aí, tranquilão. Então, esse vlog que vocês vão assistir agora é do Bar Legends que a Pen jogou pra ver se ela conseguiria ir pro Mundial. Esse vlog tá meio confuso, meio pequeno e tal. Eu nem ia postar ele, mas eu vou postar porque eu quero muito esplanar o Soneca, o Negão e o Caove. Moleque, esse vlog tá muito engraçado, só aproveita. ...quei na vida, meu irmão! Hoje em dia... Chega também, meu. Pô, falei todo mundo e veio. Minha vez de São Paulo, ela pegou o avião. Aí, pô, mas pra ela também. Pô, só tinha onde, meu irmão? Não, deixa aquele maluco ali, ó. Aqui, eu tô filmando. Não, come a câmera. O São Paulo aí mandou um vídeo pra gente essa semana, né? Falando que ele vinha, que vinha passando a galera. Muito obrigado. Ele tá fazendo a filmagem aí, vai aparecer também. Eu vou passar o microfone pra eles aqui, pra gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, que tem o palco aqui, que eu passo o microfone e faz a pergunta. Tem várias estrelas aqui que eu tô vendo aqui, o botão tá ali, ó. Eles vão vir lá, mas não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Ah, no botão tem espaço. Vem, Couto. Tira a pagueira da frente aí, meu irmão. Pô, ajuda a merda da perna. Cara, não tô se zoando não. É verdade. É verdade. É verdade. Quer vir também? Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Sai. Sai, sai. Eu sai. É o meu chão! Alguém aí tem alguma pergunta pra fazer pra algum deles? Eu não entendi o meu chão! Tá aqui ó! Só algumas palavras pra falar como foi o início e dar alguma camisa pra... Camisa do caralho! Tipo assim, mostrar um caminho pra quem quiser poder chegar nesse streaming É o Shark! É o Shark! É o Shark! É isso, velho! Então, como é que foi? O começo é muito complicado Porque tu começa no Youtube ou na Twitch, não sei o que você tem 5 vídeos e ninguém te vê, ninguém comenta ninguém fala porra nenhuma Mas é isso, porra No começo você começa e você vai começando E vai como? Tudo! Tudo! E é isso, moleque! E assim, quanto mais você começa você vai ter no final vai ser uma extensão no começo E é isso! É isso, moleque! Vai! Vai 400! Só vai! Tchau galera! Muitos ai não me conhecem Sou jogador profissional de Point Blank Já fui representar o Brasil lá na China WCG 2003 Uuuuuh! Aeeeeeeeeee! Sou patrocinado pela respeita também e... Não jogo long Jogo jogo de tiro E tamo junto Eu faço! Você é bandido? É... Eu sou bandido, não sou bandido Não sou polícia Mas tamo junto ai Prazer a 400 quilos Aeeeeee! Moleque, eu entendi o que que eu falei O que que é para responder? Fala ai! Eu não sei! Finge que tá sóbrio Eu to bem Eu acho Eu to bem O que que é para responder? É para... É para... Fala aqui Eu, eu... Eu sou o Seneca Se apresenta vai! Não me toca! Deixa eu... Fala, fala pra câmera Deixa eu ficar aqui É... Eu sou o Seneca Tu tá filmando, filha da puta? Fala Naka! Eu sou streamer há um ano e meio Há um ano e meio Eu... Eu jogo LOL Era narrador de Data 2 Desculpa a concorrência ai O bagulho louco Mas ai eu vim pro LOL E vissei nessa porra desse joguinho Muito legal E agora eu sou streamer Acabou! O que eu tenho aqui? Tinha fofo Que fofo Cala a boca Como é que você assumiu a sua homossexualidade? Quando eu te conheci, calma Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Eu quero dar um recado muito importante para todo mundo aqui Que está no zelo mais baixo É o seguinte O Kami tá jogando Só que você tem que perceber Que você não é o Kami E você também não é um fake. Então, se eu fake pegou a Irelia Mead, não pegue a Irelia Mead na minha bancai, porque você não sabe jogar a Irelia Mead. É isso? Justa? Foi? Quase faz Irelia Mead na minha porta. Gente, olha só tem cara, foi de vídeo. É isso que passou. Tá gravando, tá gravando. Olha o link agora! Olha o link! Qual é a conta? Qual é a senha? Falar a gente que fazia no job é ir ao vivo, velho! Não, eu não! Galerinha! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, 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 deixa eu falar! Calma, deixa eu falar! Ae, caralho, galera! Ae! Estamos aqui no vídeo! A gente vai tentar agora gravar no Legend B3 Ver quem vai ganhar A Liga da Renda, que é uma coisa que a Brin já ganhou Mas a gente já tentou Fala uma história muito legal agora Uma vez Eu gostei na mão e deu um tapa na cara da mina Cadê o duelo? Cadê o duelo? É o duelo agora, cadê o duelo? Vem cá, vamo cá, vamo! vêm cá, vêm cá! Vem cá! Vem cá, vêm cá! Cadê o duelo? É o duelo! Eu, eu, eu! Tequila, tequila, tequila! Bebe, bebe! Bebe! Soneca, viado! Soneca, viado! Soneca, viado! Soneca, perdeu a linha! Ei, Soneca, vai tomar no cu! Soneca, perdeu a linha! Soneca, perdeu a linha! Olha, Soneca! Vai, Soneca! Soneca, perdeu a linha! Soneca, perdeu a linha! Não me pode, não me pode! Trem, cinco, um... Bom, galera, resumindo... É assim que foi o Barleg, gente! E aí, bagulho é esse! Eu espero que você me ilumine, me ilumine! Vem aqui, ilumine, me ilumine! Vem cá, óbvio! Calma aí! Iluminar, iluminar, iluminar! Tamo junto, Barleg, gente! 100% mano! Foi do que eu antes! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, chegando, chegando! E tamo junto! Muito obrigado! Valeu, galera! Continua aí nessa vida! Tamo junto, tamo junto! É você! É nós! É eles! É nós! É nós! Grande abraço! É nós! É nós! E aí, galera! A gente tá aqui no final da CBLOL! E pra onde que a gente vai agora, moleque? A gente vai pra qualquer lugar, irmão! Aonde que a gente vai agora, moleque? Barra Music! Barra Music, mano! Fala pro lugar que é onde a gente vai agora! Barra Music, mano! Nem a gente sabe, mas o bagulho é esse! Esse foi o meu dia do final da... Que final é esse? Sei lá, mano! Do desafio internacional de... Do Wild Card! Isso aí! E a PEN ganhou! Golpei! 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 Golpei, moleque! É nós! E é isso aí, galera! Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo! Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí! O bagulho é esse mesmo! Valeu! Shark JMP! Segue aí, rapaziada! É nóis, galera!